Com Maria preguiçosa, Zé preguiça se casou, foram morar numa casa que um preguiçoso doou. E o casal preguiçoso dizia, como é gostoso ganhar uma casa de graça para a gente morar. Onde nós ia ficar sem preguiça em nossa raça, como Zé preguiça tinha preguiça de trabalhar, nada fazia na vida e era mendigar. E Maria preguiçosa com uma preguiça horrorosa, nem sua casa varria, ninguém visitava ela só porque a casa dela com um chiqueiro parecia. E enquanto Zé preguiça pedia esmola na rua, a Maria preguiçosa fazia a parte sua, pegava uma criança e saia na vizinhança pedindo açúcar e café. Pedia para o filho sopa e para ela pedia roupa e chinelo para o pé. Com pena de Zé preguiça, algum rico oferecia um emprego para ele, mas Zé preguiça dizia, Olha aqui meu rapaz, eu pedindo ganho mais do que trabalhar para tu. E ia pedir esmola conduzindo uma sacola que só fedia timbu. A Maria preguiçosa às vizinhas oferecia um emprego de doméstica, mas a infeliz dizia, Trabalhar? Só quem aguenta minha dona é jumenta, não vou trabalhar jamais. Mas é pedindo assim que eu e Zé, o marido meu, a feira a gente faz. Esse casal só não tinha preguiça era de fazer toda noite amor na cama, sem amor na cama ter. Na preguiça esse casal era mesmo ser igual, no mundo estava sozinho. Pra lutar não tinha plano, mas nascia todo ano em casa um preguiçozinho.